Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa tarde de audiências. Temos connosco a Associação Portuguesa de Psoríase, que já está connosco desde a parte da manhã, numa sessão que foi feita no Edifício Novo, onde o tema era a psoríase e o acesso ao tratamento e o impacto na vida do doente. Hoje é um dia importante para estas questões porque hoje celebra-se o Dia Mundial da Psoríase, onde o contributo do dia reflete essencialmente numa literacia relativamente a esta doença crónica e também na defesa e no progresso do tratamento desta doença. Portanto, agradecer a vossa presença. Temos connosco o Dr. Jaime Melancia e a Dra. Sofia Cartó. Portanto, já devem ter tido acesso ao formato das nossas audiências. Vocês têm 10 minutos de uma apresentação inicial, depois passamos aos grupos parlamentares presentes, 5 minutos para cada um, depois retomam a palavra com 10 minutos finais. Portanto, passávamos a palavra. Muito obrigada. Muito mais. Boa tarde. Muito obrigada por o agendamento desta reunião, para nós muito importante e até pelo dia especial que é hoje, o Dia Mundial da Psoríase. Obrigada por vocês e por nós já estarmos aqui também no Parlamento, como referi bem a Sra. Deputada. E eu vou passar a ler porque assim otimizamos o tempo e a mensagem será mais concisa, certamente. Um pequeno enquadramento. A PSOL Portugal, a Associação Portuguesa da Psoríase, é uma IPSS da Saúde sem fins lucrativos, criada em 2005 por um grupo de doentes psoriáticos. Tem âmbito de intervenção a nível nacional e trabalha no objetivo de informar sobre a psoríase e de lutar pelos direitos das pessoas afetadas pela doença. Nos últimos 20 anos, demos espaços largos nestes dois objetivos, mas ainda há muito a fazer, como prova o assunto que nos traz aqui hoje. Para engordar aos Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que ainda possam desconhecer a psoríase, esta é uma doença inflamatória crónica, do que for imunológico, que se manifesta principalmente na pele e que afeta 440 mil portugueses. Este número é o número de um estudo de base populacional efetuado em 2022. Portanto, é um número muito fidedigno. Afeta igualmente homens e mulheres, na sua grande maioria, em idade ativa. A psoríase é muito mais do que uma doença de pele e metade dos doentes apresenta outras doenças associadas, como sejam doenças cardiometabólicas e, sobretudo, doenças do forno da saúde mental, como perturbação da ansiedade e depressão. 42% dos doentes apresentam sintomas e sinais que demonstram também a evolução para a artrite psoriática, uma forma de psoríase bastante incapacitante. A psoríase tem um elevado impacto a nível pessoal, social e económico. A nível pessoal representa a ansiedade, dificuldade de socialização e em desempenhar atividades laborais e de lazer. Fruto de um esforço conjunto de pessoal de Portugal, médicos e da indústria farmacêutica, a partir de 2010, os medicamentos tópicos destinados aos doentes de pessoas de psoríase passaram a ser como participados pelo escalão A do Serviço Nacional de Saúde. Ainda é comum recebermos contatos de doentes que não têm informação sobre como aceder a consultas e tratamentos ou como navegar no Serviço Nacional de Saúde para ter acesso, autoritamente, na sua área de residência. O acesso aos medicamentos de forma cabal é um tema que nos preocupa e foi neste âmbito que desenvolvemos o projeto Impacto da Psoríase e do Acesso ao Tratamento na Vida dos Psoriáticos, de que vimos aqui falar hoje. Este projeto foi desenvolvido entre março e abril deste ano. Envolveu, primeiro, um inquérito online aos doentes psoriáticos, a auscultação a médicos especialistas em dermatologia e com especialidade, ou com uma, se digamos, sub-especialidade no tratamento da psoríase, que seguem estes doentes no SNS, no privado e alguns nos dois lados do sistema de saúde. Em terceira, revisão da literatura dos trabalhos de investigação desenvolvidos em Portugal anteriormente, nomeadamente do problema de estudo epidemiológico de professorias no nosso país, levado a cabo pelo Grupo Português de Depressorias da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia, em 2022. Os resultados foram compilados num dossier, que já tivemos a oportunidade de apresentar a alguns dos senhores deputados em reuniões com os grupos parlamentares, e que iremos também fazer-lhe distribuir posteriormente a esta reunião. O Bouget permitiu ter uma visão mais aprofundada sobre a forma como os doentes psoriáticos que vivem em gestão da sua doença e do seu tratamento, e que dificuldades de acesso efetivamente existem. Houve quatro tipos de problemas detectados. Acesso a especialistas. A dermatologia é uma das ferramentas em que existe mais carência de especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Nem todas as unidades do SNS têm um serviço de especialidade, e mesmo as que têm, contam com poucos clínicos. Isto leva os doentes a procurar consulta das unidades mais distantes da área de residência, sendo necessário esperar, em alguns casos, anos para conseguir ter primeira consulta. Os doentes que têm capacidade económica optam pela consulta de dermatologia no hospital, clínica ou consultório privados. Os que não têm, acabam por desistir de procurar tratamento eficaz de todo. Sobre este tratamento eficaz, de acordo com a literatura, 20 a 30% dos psoriáticos têm doença moderada a grave, que requer um tratamento sistémico, portanto, para além dos tratamentos tópicos. Mas no estudo do Grupo Português da Psoríase, a maioria dos doentes aplicava tratamentos tópicos, 71%. 12,1% estavam a ser tratados com terapia sistémica, e apenas 3,3% estavam a ser tratados com biológicos, os medicamentos mais inovadores e mais eficazes para o tratamento da Psoríase. Estes medicamentos têm sido um aumento extraordinário na última década, graças ao avanço do conhecimento sobre esta doença. São terapêutas inovadores, que por não vão ser extremamente eficazes, e relacionaram a história natural e a gestão da doença. Quanto ao acesso aos medicamentos biológicos, como referido, segundo o estudo do Grupo Português da Psoríase, apenas 3,3% dos doentes estavam a receber terapia biológica, num número absoluto estimado em cerca de 14 mil doentes. Entre as razões que determinam que tenham este tratamento prescrito, estão a gravidade da doença, a sua extensão no corpo do doente e a localização das razões. No que se refere à determinação sobre o medicamento biológico utilizado especificamente, os médios ouvidos no nosso projeto adiantaram que avaliam as características clínicas da doença e do doente, a terapêutica prévia e a existência de comorbilidades associadas, como sejam, as doenças cardiometabólicas, as doenças mentais, o risco de tuberculose ou o risco acrescido de doença oncológica. Quer sejam seguidos em unidades do SNS, quer no setor privado, estes doentes têm acesso à medicação biológica, com participada a 100%, disponibilizada de uma farmácia hospitalar, na sequência da Portaria 48 de 2016. Trimestralmente, ou de dois em dois meses, ou até em constante ou outra regularidade, os doentes deslocam-se aos serviços farmacêuticos de um hospital do SNS para obter a medicação. Estes doentes que são seguidos no SNS devem deslocar-se às unidades onde são seguidos para levantar a medicação. Quando tudo corre bem, aqueles que são seguidos no privado também podem levantar no hospital do SNS mais próximo. Seja no público, seja no privado, os doentes reportam perder, em alguns casos, mensalmente, no mínimo algumas horas de trabalho, podendo ser um a dois dias. Blocar-se e dificuldade e tempo perdido para iniciar ou mesmo alterar a medicação biológica é outro tema importantíssimo. Em 2022, a Portaria nº 99 alterou a Portaria nº 48 de 2016 e estabeleceu que as comissões de farmácia, dos estabelecimentos hospitalares do SNS, seguindo as normas da orientação clínica de Direção-Geral da Saúde e as orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, decidem sobre a dispensa dos medicamentos abrangidos. No fundo, validam a prescrição do médico. No entanto, também deixam claro que a Direção-Geral da Saúde e a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica devem atualizar, no prazo de 30 dias, as normas de orientação clínica, respectivamente, relativos ao uso de medicamentos abrangidos pela presente portaria, devendo garantir a sua permanente atualização. Portanto, qual é o problema? Não houve qualquer atualização das normas da Direção-Geral da Saúde desde 2014. Já este mês foi aplicada uma nova portaria, a portaria 261-2024, que sistematiza o articulado na portaria 48-2016 e das suas alterações com a portaria 99-2022. Infelizmente, consideramos que a nova portaria, desenvolvida sem auscultar aqueles que são os mais impactados por ela, os doentes, ou pelo menos os médicos prescritores, é ainda mais limitativa no acesso aos doentes à terapia biológica e à liberdade de prescrição do médico dermatologista, de acordo com aquilo que vai no maior interesse do doente que tem à frente. Esta portaria 261-2024 torna obrigatório aos médicos seguirem as normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde, que continuam desatualizadas, apesar da portaria de se referir a uma lista extensa de medicamentos. E aumenta a possibilidade de prescrição de oferente das normas de orientação clínica, quando bem justificadas pelo médico. Adivinhamos que os doentes com psorias em Portugal vão ter um impacto ainda maior na sua vida do que aquele que já nos tenha reportado até agora. Quais são as nossas propostas? Face aos problemas, impacto e soluções identificados, a PSOL Portugal apresenta duas propostas concretas a implementar de forma urgente. Revisão, clarificação e atualização das normas de orientação clínica para a psorias da Direção-Geral da Saúde, com a colaboração do Grupo Português de Psorias, da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia. E, em segundo, a revisão das orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica para a psorias, em linha com hoje novas orientações das normas de orientação clínica para a doença da Direção-Geral da Saúde, depois de atualizadas, e, consequentemente, a atualização do Formulário Nacional do Medicamento, tudo isto em colaboração com o Grupo Português de Psorias da Sociedade de Dermatologia e Venerologia. Compreender a necessidade de racionalidade na gestão financeira do Serviço Nacional de Saúde, e, neste caso concreto, na gestão da despesa com medicamentos, a PSOE Portugal não pode permitir que esta gestão se faça à custa da saúde dos doentes psoriáticos. E se a portaria de 29 de 2022 está a ser cumprida no que se refere ao escrutínio, no nosso entender excessivo e cego, que as Comissões de Farmácia e Terapêutica nos hospitais fazem das preclições dos dermatologistas, consideramos que deve ser cumprida de forma igualmente cabal no que se refere à atualização das normas de orientação clínica da Direção-Geral da Saúde e às orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica para as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais. E disso, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Jaime. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, pelo Grupo Parlamentar do PSC, deputada Isabel Fernandes. Cumprimento mais uma vez o Dr. Jaime Mancia e a Dra. Sofia Cartó. Hoje tivemos o gosto de passar o dia em conjunto a debater esta temática, portanto, e agradecer a vossa presença mais uma vez e, acima de tudo, lembrar que este tema ou este debate que aconteceu hoje de manhã, muito profícuo e que acho que enriqueceu todos, se deveu graças à iniciativa da Associação Portuguesa de Pessorias e, portanto, à forma como quis celebrar hoje, no Dia Mundial da Pessorias, celebrar, e este tipo de questões celebra-se, não em festividade, mas atualizando e trazendo para cima da mesa a temática e procurando atualizar e acrescentar algo àquilo que nós já estamos a fazer. Portanto, havia aqui algumas questões. Como nós já tivemos oportunidade, acho que aquilo que nos trouxeram agora no debate da Comissão, senhora coordenadora, e não lhe agradeci, peço imensa desculpa, agradeço desde já ter-me passado a palavra e não tinha... Peço desculpa pelo lápis. De manhã, durante a manhã, foi debatido de forma até mais aprofundada, portanto, apresentaram-nos aquele que foi o estudo que fizeram, agora neste ano de 2024, e que foi um estudo em dois meses, portanto, muito atualizado e muito importante para trazer aquilo que é o impacto da psorias e do acesso ao tratamento na vida dos doentes, através também de vídeos, de testemunhos, e este impacto, este estudo, foi feito na perspectiva de médicos, especialistas, mas também de utentes, e, portanto, é muito importante para que nós possamos ter uma noção atualizada daquilo que são as políticas que estamos a instituir. Para nós, ficaram claras uma série de questões que importa limar ou ajustar. De facto, nós desde... Há uma nova portaria que foi publicada agora no dia 14 de outubro da senhora secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, relativamente àquilo que era, o que existia, portanto, aquilo, a lei em vigor, que tinha algumas situações que... alguns constrangimentos, apesar de, e fiquei hoje esclarecida também quanto a isso, as atualizações da terapêutica com participada nunca foram condicionadas, apesar da portaria da legislação em vigor, porque são atualizadas através do Infarmed e, portanto, isso foi bom. Mas esta portaria de 2014, não concordo que tenha vindo e fiquei esclarecida de facto de manhã a falar com os vários intervenientes, foi muito importante ter sentado à mesa os intervenientes nesta problemática, que condiciona, não alivia, de facto, não melhora, também não condiciona mais a prescrição. Percebemos que há uma série de situações que são, que levam, que vertem numa questão que é grave, que é a falta de equidade e a falta de igualdade no acesso das pessoas ao tratamento. E quase todas as questões, para mim, vão levar a esta, que é a mais importante, que é a interpretação dos diplomas pelas várias ULSs, o acesso através, o acesso aos especialistas à primeira consulta ou àqueles que podem fazer o diagnóstico, que são os dermatologistas e que não são todos, são alguns especializados no tratamento da psoríase, porque nem todos os profissionais de saúde têm que ter os mesmos conhecimentos e a mesma diferenciação em todas as áreas. Portanto, o acesso ao diagnóstico, à primeira consulta, ao tratamento, ainda que neste caso da psoríase e da artrite psoriátrica é há algum tempo já considerado a parceria e, portanto, o acesso ao medicamento e aos medicamentos biológicos prescritos em complementariedade com o setor privado são compartilhados da mesma forma, mas depois na prática há aqui questões que têm que se olhar com cuidado, que percebemos que tem a ver muito mais com comunicação, com articulação, com os próprios sistemas de informação, não com a má fé ou a não vontade de que os doentes tenham acesso à terapêutica, mas uma série de condicionantes que durante o caminho vão acontecendo e faz com que uma pessoa de uma grande cidade, uma pessoa do interior e uma pessoa das ilhas ou dos Açores não tenham o mesmo acesso continuaremos atentos, continuaremos como parceiros nesta questão e agradecemos mais uma vez o irem atualizando e trazendo estes trabalhos que são fundamentais para nos manter a par e para podermos contribuir para uma legislação mais eficaz e mais justa. Muito obrigada. Muito obrigada Sra. Deputada. Passava agora a palavra para o especialista com a Sra. Deputada Idente Costa. Obrigada Sra. Presidenta. Cumprimento ou cumprimento às Sras. Deputadas e cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da PSO, Jaime Lancia, a Dra. Sofia Cartó e nas vossas pessoas, todas as pessoas envolvidas na associação, bem como todos os doentes que padecem desta doença, sendo hoje um dia especial o Dia Mundial da Psoríase. E como dissemos de manhã, falar da Psoríase não é só falar de uma doença de pele, é falar também de uma questão de saúde pública, de uma doença que impacta na saúde física, mental e social de milhares de pessoas que padecem desta doença, como referiu, sendo talvez mais do que os 440 mil já diagnosticados em 2022. Portanto, esta audição, assim como o debate que decorreu durante esta manhã na Assembleia da República, é um passo importante para trazermos a psoríase ao debate e para colocar este assunto na agenda política. Ora, e sendo a política como uma ferramenta importante e sendo também a arte de resolver o problema das pessoas e a definição de políticas de proximidade é por isso muito importante e damos, portanto, muita importância aos contributos que hoje cá nos trazem, ao trabalho que têm no terreno, à realidade que conhecem, que nos trazem cá hoje, os anseios e as necessidades das pessoas que padecem destas doenças e que, portanto, vão-nos possibilitar para que em conjunto façamos, de facto, políticas mais eficazes. portanto, o Partido Socialista quer dar um ênfase muito positivo ao vosso trabalho e aos contributos que hoje nos trazem aqui. Eu queria aqui dar duas notas, numa que diz respeito às dificuldades que nos colocaram, portanto, e uma outra nota para uma reflexão para que juntos podemos então encontrar estas estratégias para alcançar políticas de proximidade e resolução dos problemas. No que refere às dificuldades e tendo já apresentado o diagnóstico das dificuldades relativamente à doença e não querendo menosprezar as questões relativas ao preconceito, ao estigma, às questões psicológicas e até mesmo no que respeita à questão e aos custos do tratamento, como já foi falado quer de manhã quer agora na vossa explanação relativamente aos custos dos tratamentos salvo aguardados pela portaria que referiram 48 de 2016. Eu queria falar sobre a dificuldade de acesso à primeira consulta, ao diagnóstico atempado e ao encaminhamento e a de longa para a consulta da especialidade de dermatologia, sendo que achamos que o foco deve ser colocado na prevenção da doença e que por aqui é que será o caminho. Portanto, para enfrentar estas dificuldades e considerando então que são vastas as medidas que nos apresentam e que podem ser implementadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com psorias, dava aqui alguns pontos para que depois nos possam fazer uma reflexão. Portanto, a educação e a capacitação dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos de MGF, a articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados agora no âmbito das unidades locais de saúde, o acesso a consultas e tratamentos nas diferentes regiões do país, considerando as questões das assimetrias e também o acesso aos tratamentos com inclusão de tratamentos inovadores, também considerando as questões das assimetrias em todas as regiões do país. Quanto ao apoio psicológico e ao acompanhamento multidisciplinar no que respeita ao número, se existe o número adequado de profissionais de saúde mental para atender a estes doentes e a uma questão que também falávamos de manhã que é a difusão das boas práticas como garantia da otimização de processos. Portanto, sem querer menosprezar todos os outros aspectos que são de facto importantes, queria centrar a vossa reflexão ou podíamos que centrassem a vossa reflexão nestas medidas e dizer-nos quais são as políticas públicas que a PSO considera mais urgentes como é que se podem materializar essas preocupações de forma a que possamos avançar de forma a que possamos garantir uma qualidade de vida uma melhor qualidade de vida a estas pessoas assegurando uma eficiente utilização dos recursos sem comprometer outras áreas igualmente importantes no âmbito das políticas de saúde. Mais uma vez reitero os nossos cumprimentos. Muito bem. Muito obrigada Sra. Deputada. Passava agora a palavra a partir de chega com a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Obrigada Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Jaime Lansi e a Dra. Sofia Cartol pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos. A psíris é uma doença inflamatória, crónica, não contagiosa e que se pode iniciar em qualquer idade. Atinge cerca de 2 a 3% da população portuguesa independentemente do sexo e trata-se de uma inflamação sistémica, ou seja, atinge todo o organismo não se limitando apenas à pele. A psioriza surge em pessoas com alguma predisposição genética mediante alguns estímulos, o stress, as inflamações ou então reações a medicamentos. As manifestações são variáveis desde as formas mais ligeiras até às formas mais graves. No caso da psioriza grave torna-se um fator de risco também para outras doenças, nomeadamente para a doença cardiovascular. A existência destas patologias influenciam e condicionam a escolha dos tratamentos para a psioriza devido às contraindicações e às interações que podem então ocorrer. Torna-se então essencial o acesso a uma consulta especializada e o tratamento adequado. Foi aqui referido que a dermatologia é uma especialidade que dificilmente os doentes têm acesso ou só uma fase mais avançada da doença é que têm acesso. Gostaria também de saber da vossa parte o que se poderia fazer para de alguma forma facilitar o acesso destes doentes à consulta de dermatologia. Apesar de continuar a não existir uma cura para a psioriza existem os tratamentos. Os tratamentos que sofreram uma evolução na última década quando apareceram os biotecnológicos. esta transição dos biosimilares para os biotecnológicos que segundo os estudos revelam uma grande eficácia no tratamento da doença não é como é que ia explicar os médicos não fazem essa prescrição aos doentes por uma questão legal é só a questão legal que os impede não não é apenas uma questão legal gostaria de saber da vossa parte sendo que estes tratamentos manifestam uma eficácia no tratamento não é o porquê nós conhecemos algumas destes condicionalismos nomeadamente os doentes que são seguidos no SMS têm que se deslocar várias vezes ao ano para recolher um medicamento os que estão a ser seguidos no privado por vezes têm dificuldade de acesso ao medicamento porque segundo relatos não está bem justificado por parte do médico o porquê de receitar este medicamento portanto gostaria então de saber da vossa parte efetivamente sendo uma doença grave e o que é que efetivamente se deve fazer da nossa parte muito obrigada Muito obrigada senhora deputada devolvi-vos agora a palavra à associação portuguesa da professoria para uma reflexão final para responder algumas perguntas que foram aqui colocadas por favor Antes de mais eu começaria pelo fim da oportunidade para ser mais fácil para mim também responder porque realmente a senhora deputada falou disso muito bem sobre a professoria enfim nós esse nosso trabalho ao longo destes anos tem sido desmistificar alguns mitos sobre a professoria mas enfim como disse já não somos 2 ou 3% isso era uma estatística internacional que nós usámos aqui nós já em Portugal um estudo de base populacional feito há dois anos são os 440 mil doentes em Portugal e ainda que ao cerne da questão daquilo que é a dificuldade do acesso a tratamentos biológicos preve-se muito com as portaria de 99 de 2022 que veio introduzir alterações à portaria anteriormente usada que era a 48 de 2016 em que introduziu a validação de uma Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica dos hospitais validação essa que é baseada em orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica por sua vez utiliza as orientações clínicas da Direção-Geral da Saúde o nosso ponto principal aqui é que essas normas de orientação clínica e não nos esqueçamos estamos a falar de normas de orientação clínica não são atualizadas desde 2014 e essas normas da Direção-Geral da Saúde que nomeavam os medicamentos existentes à data foram ultrapassadas não por medicamentos dessa mesma linha mas por medicamentos de outro grupo de terapeuta mais avançado mais eficaz com mais sustentabilidade e obviamente que os medicamentos da primeira linha eram medicamentos que passaram a ter biosimilares quero dizer passaram a ser disponibilizados com um custo mais reduzido e permitiu tratar mais doentes e há muitos doentes que vão ser tratados com esses biosimilares e muito bem porque respondem bem a esse tratamento acontece é que o nosso ponto é que o médico que conhece o doente o médico que sabe a história clínica do doente é que sabe aquilo que é mais adequado para o doente e o médico não vai prescrever um biológico da nova linha só porque sim porque também não há necessidade certa de uma nova linha nem convém não é? não convém porque até o doente já não tem outra linha para se aquela não resultar isso os médicos sabem e os médicos é que têm esse conhecimento científico portanto se eles prescrevem um medicamento biológico de uma segunda linha e que o justificam é evidente que tem que o justificar e isso faz parte das regras digamos assim a farmácia do hospital não tem que no nosso entender não tem que validar nada embora seja obrigado a validar ora essa eleição muitas vezes é feita por ações de farmácia de hospitais pronto não a fazem porque não tem sequer dermatologia naquele hospital e o doente não tem que ir a um hospital XPTO não tem que escolher o hospital que terá aquele medicamento disponível para ser dispensado de acordo com a prescrição do médico portanto são estas dificuldades que podem demorar meses anos posso chegar a situações onde os doentes como o caso vimos hoje de manhã de um vídeo de uma doente da Ilha do Pico nos Açores depois de um ano de andar com a prescrição do médico depois de ir a uma consulta no próprio SNS do hospital SNS porque disseram que tinha aqui uma consulta no próprio SNS e lhe prescreveram o mesmo medicamento e mesmo assim não conseguiu que lhe fosse dispensado e tem que vir em 3 meses a Lisboa buscar o medicamento portanto são estas iniquidades no acesso porque depois há hospitais que funcionam muito bem em que o farmacêutico dialoga com o médico e portanto chega a um entendimento de que realmente aquela prescrição é aquela que o doente necessita e o doente terá o seu medicamento o problema é que muitas vezes são processos que demoram 2 ou 3 meses e de um doente com uma psorias grave 2 ou 3 meses é agravar ainda mais a sua doença e chegar a uma situação já o medicamento que o médico prescreveu já não é o mais adequado mais eficaz ou não lhe fará tanto bem portanto esta nova portaria que foi introduzida agora em 14 de outubro não está em vigor mas vem ainda a última palavra que a mim faz confusão diz que é obrigatório um doente que está a começar o seu tratamento é obrigatório começar por um biossimilar é evidente que isto depois pode ter nuances ou pode ser digamos interpretado da maneira correta pelas comissões de farmácia terapêutica mas quando as comissões de farmácia terapêutica dos hospitais locais digamos estão mandatadas para manter os custos a um determinado nível é evidente que há uma pressão enorme sobre o médico prescitor não é? para seguir estas normas que têm estas palavras e depois não há interpretação como muito boa gente faz muito boas farmácias hospitalares muito boas farmácias hospitalares que entendem isto como como uma orientação e que analisam com o médico que realmente aquilo é uma necessidade portanto não há digamos não há desculpa nenhuma a não ser a parte económica para que o medicamento não seja realmente dispensado ao doente de acordo com um médico prescitor da privada que tem que estar certificado pela própria Direção-Geral da Saúde portanto não é qualquer médico eles sabem disso nem todos os dermatologistas sabem tratar esta doença portanto são médicos certificados pela SGS portanto é estes centravos e estas iniquidades que nós existem que se baseiam em orientações clínicas desatualizadíssimas que não incluem estas novas linhas de estupos terapêuticos e é isso que nós pedimos aos senhores deputados da maneira que lhes for viável que intercedam ao nosso favor no sentido de estas orientações clínicas serem desatualizadas essa informação atualizada fornecida pelo grupo português da professoria da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Neurologia já está na Comissão de Farmácia e Terapêutica já está na Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e também já está na Direção-Geral da Saúde nós não podemos é ficar como transpareceu esta manhã no evento que tivemos que a Direção-Geral da Saúde esteja a pensar em novas maneiras destas orientações clínicas e não serem propriamente dedicadas só ao medicamento serem dedicadas ao percurso do doente nós sabemos que isto não resolve problema nenhum agora e o problema é agora o problema tem que ser resolvido agora tirando, digamos, esta base de entendimento que muitos entendem com muito rigor e sem qualquer malabilidade que só prejudica a vida dos doentes na realidade de acesso ao tratamento adequado Muito obrigada, Dr. Jaime De facto, é teríamos não se esgota numa manhã e numa hora neste grupo de trabalho portanto é um assunto que requer muita atenção estamos a falar de saúde estamos a falar de saúde pública como já aqui foi dito estamos a falar a prevenção acho que é sempre um tema essencial e que só pensamos nele quando as situações já estão muito mais avançadas e portanto é um assunto que requer de todos e como se viu nas intervenções toda a nossa atenção e importância portanto terminava agradecendo mais uma vez a vossa presença o trabalho que têm realizado e pedia também a sua intervenção inicial se nos puder fazer chegar para distribuir pelos senhores deputados acho que era essencial também reunirmos aqui toda a informação foi disponibilizada se quiseres a favor é a nossa revista também é door desta problemática e que sim, sim, sim muito obrigada muito obrigada farei distribuir por todos os grupos parlamentares mais uma vez muito obrigada pela vossa vinda cá muito obrigada muito obrigada